Se você tem dúvida de quais são os tipos de plataformas disponíveis no mercado para você publicar o seu curso online, sua área de membros, então vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você três formas, três tipos de plataformas disponíveis para você. Vamos lá! Olá, meu nome é Rosinaldo Dourado e eu sou fundador aqui da Dream Builder Lab. Nesse vídeo eu vou ensinar para você falar a respeito de três formas, três tipos de plataformas onde você pode publicar seu curso online. Porque isso é uma dúvida muito frequente. A pessoa está ali pensando em criar um curso online e aí ela fica na dúvida. Eu crio um site, eu crio um marketplace, eu crio uma plataforma de negócios digitais. Onde que eu crio meu curso online? Ou, se você já tem mais experiência, onde que você cria a sua área de membros, o seu plano de assinatura recorrente? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você esses diferentes tipos de plataformas. A gente não vai tratar nesse vídeo ainda das características que você tem que levar em consideração na hora de escolher realmente. Mas, hoje, é para você que ainda está iniciando, você ainda está começando a criar seu curso online ou começando a pensar a respeito disso. E é bom, então, que você vai aprender antes, inclusive, das três formas. Eu vou mostrar para você o seguinte. Alguns conceitos que são muito importantes para você já aprender, você que, de repente, não está ainda muito tempo no marketing digital, você ainda está começando como produtor ou como coprodutor, ou seja um especialista ou não, ou, de repente, você é um afiliado ainda, não importa. Esse vídeo aqui vai ajudar a tirar essas dúvidas iniciais de você. E fica até o final, porque eu vou mostrar logo em seguida quais são essas três formas, esses três tipos de plataformas que você tem que considerar, se vale a pena colocar num tipo, no outro ou no outro. Mas, antes disso, você tem que lembrar do seguinte, desses conceitos aqui. Tráfego, leads e vendas. Isso aqui tem relação com o quê? Tem relação com o que a gente chama de funil de vendas. Ou seja, é uma metáfora que a gente usa para descrever o trajeto do consumidor, do seu futuro cliente, dentro do seu negócio. Então, tem aquelas pessoas que nem conhecem ainda o seu negócio. Então, você tem que usar tráfego, seja orgânico ou seja tráfego pago. Provavelmente, tráfego pago. Lembrando que, e sempre aqui, olha aí na direita, descoberta. Isso é para a pessoa que está ali, que não conhece a sua empresa, não conhece o seu produto. Às vezes, conhece a sua empresa, mas não conhece o seu produto. Ela vai entender o que você faz. Então, você tem que trazer essa pessoa para conhecer a sua empresa, para conhecer o seu produto, o seu serviço. Quando eu falar produto, já abrange tudo, certo? Produto, serviço, não importa. É porque é mais fácil, né? Toda vez que eu falo produto, serviço, né? É produto, né? Então, o tráfego pode ser orgânico, que é quando, por exemplo, isso aqui é um vídeo no YouTube. Eu estou pagando para colocar o meu vídeo aqui no YouTube? Não. Então, isso é tráfego orgânico. Na hora que eu pego e falo nesse vídeo aqui, ensino, passo um conteúdo legal para você e digo no final, olha, eu tenho uma conta no Instagram, arroba Dream Builder Lab. Segue a gente no Instagram. Eu estou levando tráfego orgânico, porque eu não estou pagando, certo? Estou levando tráfego orgânico para lá, para a minha conta no Instagram. Se eu falo, olha, eu tenho um site www.dreambuilderlab.com Visite o nosso site, leia o nosso blog, e veja os cursos que estão ali disponíveis, por exemplo. Então, na hora que eu falo isso aqui, é uma chamada para ação, eu estou divulgando o meu site. Então, eu estou usando o YouTube como tráfego orgânico para o meu site. Então, percebeu? Eu não estou pagando nada. Agora, se você está em uma rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja o LinkedIn, que é uma rede mais de negócios, quando aparece ali um anúncio, porque alguém fez um anúncio, então, aquilo ali é tráfego pago. Mas, tanto faz. Se você está usando tráfego orgânico ou tráfego pago, você está fazendo isso aí para quê? Para as pessoas descobrirem a sua empresa, o seu produto. Então, é uma forma de você atrair mais gente para conhecer a sua empresa. E isso é importante. Principalmente se sua empresa for apenas digital. Aí é essencial você usar tráfego. Porque é diferente de uma loja física. Sei lá, você é dono de uma padaria, você é dono de uma boutique, você presta serviço como dentista, ou como médico, ou como advogado. Você, de repente, tem um escritório físico presencial. Então, as pessoas que passam na frente ali do seu escritório, acabam de escritório ou na sua loja, passam na frente da rua, ou vai no shopping, vê a sua loja. Ela, aquele tráfego que está ali de pessoas, bate o olho e a gente conhece. Até que eu tenho essa padaria nova, tenho esse mercado novo, essa loja de roupas nova. Mas, uma forma de você alavancar mais, mesmo para negócios físicos, é o tráfego usando redes sociais, usando site, para divulgar a sua marca. Então, essa é a primeira etapa. E aí, para que você faz isso? Para atrair futuros clientes. Só que, muito dificilmente, a pessoa vai comprar de você sem te conhecer. Então, vem a segunda etapa. A pessoa descobriu, então, você vai atrair para fazer uma conversão daquele lead. O que é o lead aqui? É o contato, certo? É aquela pessoa que você quer o contato dela. Você quer nome, telefone, e-mail. Você quer alguns dados, para que você possa ofertar, no futuro, mais produtos, mais serviços. Fazer a nutrição do conteúdo, por exemplo. Você usar o que as pessoas chamam de embalde marketing. Mas, você tem que entender isso. Depois que a pessoa já descobriu a sua loja, a sua empresa, o que for, você tem que tentar capturar os dados daquela pessoa, para você poder, no futuro, fazer uma venda. Então, a conversão em lead, tem gente que chama essa segunda etapa de conversão também, porque converte um lead, né? Você consegue capturar aquele lead, você faz a conversão do lead. E a conversão final, que é a venda, realmente, que quando a pessoa já está convencida de que quer o seu produto ou o seu serviço, e aí ela vai fazer a compra daquele seu produto ou daquele seu serviço. Bacana. Então, esses são conceitos bem básicos. Se você já é mais experiente, calma, que a gente vai falar já já das três formas. Vamos lá. Vamos avançar. Então, antes de começar, efetivamente, também falando lá das três formas, dos três tipos de lugares que você pode usar, de plataformas que você pode usar para vender o seu curso online, vender uma área de recorrência, uma área de assinatura, vamos falar o seguinte, das peças do quebra-cabeça. Então, isso aqui é o seguinte, são elementos que estão relacionados com essa sua venda. Na hora que a pessoa descobrir o seu curso online que você está vendendo, você vai, provavelmente, tentar capturar o lead, né? Tentar capturar, fazer aquela conversão do lead, que é a segunda etapa ali. Para quê? Para você poder, depois, mandar e-mails para aquela pessoa, ou mandar mensagens de via um chatbot. Então, vamos lá. Falando de cada elemento. Primeiro, página de captura. Essa página de captura é uma página do seu site, ou uma página feita externamente, fora do seu site, que serve para quê? Para você ofertar algum conteúdo, geralmente, gratuito, um conteúdo importante, um conteúdo legal, que a pessoa fala, quero baixar esse aqui, eu quero ter esse aqui. Esse conteúdo pode ser várias coisas, certo? É o que a gente chama de conteúdo premium. Ele é gratuito, mas é premium, é legal, é de valor, é importante para aquela pessoa, resolve uma dúvida, um problema que ela tem, que não é ainda um problemão, mas é um problema básico, inicial. Legal? Então, nessa página de captura, você vai conseguir fazer o que há. você já usou o tráfego para trazer a pessoa para essa página de captura, e aí você vai capturar o nome, o telefone, o e-mail, e aí vem esse segundo elemento aí, o e-mail autoresponder ou chatbot. O e-mail autoresponder, o que é um autoresponder? É um software que ele consegue guardar os e-mails que você capturou por meio da página de captura, esse software é integrado com a sua página de captura, e guarda isso em uma lista. Então, você vai ter uma lista de vários nomes, vários telefones, vários e-mails. Você guarda isso dentro desse autoresponder. O nome é autoresponder porque, geralmente, quando ocorre essa captura, já é disparado automaticamente uma resposta, que é um e-mail para aquela pessoa dando as boas-vindas, por exemplo, ou mais de um e-mail até. Você tem uma sequência de e-mails. Mas isso aí, depois vai ter outros vídeos aqui no canal também a respeito de funil de vendas e tudo mais. Onde vai tratar de exemplos de funil de vendas. Mas hoje, é mais para você entender que tem esse tipo de software. Quando eu falo e-mail autoresponder, eu botei ali um ou. Ou chatbot. Porque nada impede de você também capturar os dados da pessoa para dentro de um chatbot. E esse chatbot, ele vai responder automaticamente para a pessoa também. Entendeu? enviar o conteúdo, enviar um PDF, um e-book, o que você estiver ofertando naquela página de captura, você pode usar um chatbot para enviar. E depois, você pode pegar e mandar mais mensagens se aquela pessoa autorizar. Depende, né, se é no Messenger, se é futuramente, né, no ManyChat vai ter no WhatsApp, vai ter no Instagram, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas você tem que entender isso. Tem que ter algum software que vai guardar essa lista dos dados da pessoa. Pode ser um chatbot, o chatbot guarda, nome, telefone, e-mail, basta você integrar ele com a sua página de captura. E esse aí vai gerar uma lista, uma lista de leads, que são os contatos. Entendeu? Eles não são clientes ainda seus, são apenas contatos. Beleza. E aí, como você já tem essa lista sua, você vai poder, no futuro, breve, provavelmente, fazer um lançamento do seu curso online, por exemplo. E aí, você vai direcionar as pessoas que estão na sua lista, mensagens para elas, vai mandar mensagens para elas, seja usando o e-mail autoresponder, seja usando um chatbot, ou os dois, nada impede de você usar os dois. Você pode usar até SMS também, certo? Você pode usar vários canais. E aí, as pessoas que vão receber essas mensagens, elas vão, dentro da mensagem, ter o link para a página de vendas, que é o elemento central que está ali. Ele está ali porque ele é muito importante. A página de vendas vai descrever o seu produto, o seu curso online, por exemplo. E aí, quando a pessoa, depois que ela leu toda aquela página de vendas, ela vai para a página de checkout, ela vai preencher os dados de pagamento. E quando ela confirmar, ela vai pagar usando o gateway de pagamento. Ou seja, o gateway de pagamento é esse software que está embutido dentro da página de checkout e que vai permitir você oferecer formas diferentes de pagamento. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá, o checkout da Hotmart, por exemplo. Quais são os gateways, as formas de pagamento que ela oferece? Boleto, cartão de crédito, PayPal, oferece formas de pagamento para estrangeiros. Então, tem muito, muito, muitas formas de gateways de pagamento que variam conforme o software que você está usando. Mas é importante você entender essas peças desse quebra-cabeça. esse quebra-cabeça parece muito grande, mas dependendo da solução que depois você for adotar, você pode ter isso aí de uma forma mais integrada e aí mais fácil de usar. Legal? Beleza. Só para mostrar, então, eu vou mostrar para você alguns desses elementos também durante o decorrer aqui desse vídeo. É só avançar aqui para o próximo slide. Essa aqui é a primeira forma, que eu falei que nesse vídeo é para mostrar três formas. Então, fica até o final que a gente vai falar das três agora. Site, é a primeira forma. Você pode criar o seu curso online ou a sua área de membros de assinatura mensal dentro do seu site. Aí vem a primeira pergunta, você precisa de um site? Porque tem gente que fala, vou usar então o meu site, já que posso, não tenho que criar, não tenho um site, de repente você ainda não tem um site. Aí, a resposta é, não é obrigatório ter um site para criar as suas páginas, hospedar o seu curso online dentro lá do seu site. Mas existe, essa possibilidade, é uma possibilidade, você pode considerar, você pode anotar e, oh, eu posso criar no meu site. Tipos de site, né? WordPress é muito usado, inclusive o site da Dream Builder Lab, que eu vou mostrar já já, aquelas peças do quebra-cabeça do slide anterior, lá no site da Dream Builder Lab. Tem o Wix, tem o Squarespace e etc. Tem vários outros, né? Tipos de site. WordPress é o, tipo assim, o líder, é a fatia maior do mercado. A maior parte dos sites são feitos em WordPress. Pela facilidade de você integrar diversos componentes dentro dele. É bem flexível. Aí, outra coisa, quando você usa, agora vamos falar, beleza, você escolheu o site. Page Builder é algo que você escolheu, por exemplo, o WordPress. Então, tem Page Builder integrado e externo. o que é um Page Builder? Eu coloquei o nome em inglês aqui, mas é um construtor de página do seu site. Você já acessou o site de várias empresas, certo? Não são páginas HTML, páginas que estão ali na internet. Então, o Page Builder é um software que você usa para construir, para desenhar aquela página. Colocar a imagem, colocar o título, colocar a coluna na lateral ali, links para tudo quanto é coisa que você queira divulgar no seu site. E aí, tem Page Builders que são integrados ao software que você está usando e tem construtores de página, Page Builder externos. Então, o exemplo que eu coloquei na primeira lista dos integrados, Elementor, Thrive Teams e Divi. São construtores integrados ao WordPress, por exemplo. Então, se você tem um site WordPress, aí tem uma gama muito grande de Page Builders, de forma de você desenhar. Você é obrigado a usar Elementor, o Thrive Teams e o Divi? Não, mas eles facilitam a vida pra caramba, né? Você pode usar só o WordPress se você quiser, usar o editor basicão dele lá, mas você vai ter mais trabalho. Então, você pode pegar e instalar um plugin do Elementor, um plugin do Thrive Teams ou um plugin do Divi. É ou, não é que você tem que usar E, é um, você escolhe. O Elementor é muito conhecido e muito usado aqui no Brasil, o pessoal gosta demais. Mas tem gente também que usa o Divi pra caramba aqui no Brasil. E algumas pessoas usam o Thrive Teams. Beleza. Que é o software dentro dele chamado Thrive Architect. Eu já usei Divi, eu já usei Thrive Teams. Atualmente, o site da Dream Builder Lab, da empresa, ela é feita em Elementor, dentro do WordPress. Então, eu desenho as páginas do site usando o Elementor. e o WordPress serve pra organizar o site. Bacana? Agora, você de repente não quer construir as páginas do seu site, ou melhor, até não só as páginas do seu site, todas aquelas páginas que eu falei, a página de captura, a página de vendas, né? Você pode usar softwares externos. Então, esses softwares vão armazenar lá no site deles essas páginas de captura, páginas de vendas do seu curso online, por exemplo. E aí, você vai integrar isso com o seu site, ou seja, vai ter um link no seu site que quando a pessoa clicar, ela vai pra página de captura, por exemplo, você está distribuindo um e-book, mas essa página de captura não está no seu site. Ela está hospedada, por exemplo, no Spark Funnels, ou, por exemplo, no Lead Lovers, ou no Builderall, ou no Clickpages. Esses quatro primeiros exemplos que eu coloquei aí são exemplos de softwares nacionais, softwares brasileiros. O Builderall, nem tanto, o Builderall, na verdade, é um software estrangeiro, mas ele está todo já traduzido para o português e é muito usado também, muita gente usa aqui no Brasil. Ele é um tudo em um, ele tem várias coisas dentro dele, mas muita coisa mesmo. E o Clickpages é mais para páginas, o Spark Funnels, ele é legal, ele é recente, foi uma fusão aí, primeiro nasceu a Hero Spark, que foi a fusão da EAD Box com a Edu, se juntaram e aí virou a Hero Spark, que é um software de área de membros, você consegue criar o seu curso online nele. Eu coloquei o nome Spark Funnels porque é no Spark Funnels que você vai construir o software deles para construir páginas, entendeu? Então, eles têm dois produtos, Hero Spark e Spark Funnels. Legal? Então vale a pena também você de repente usar o Spark Funnels ou o Lead Lovers ou o Builderall ou o Clickpage para desenhar sua página de captura, sua página de vendas, certo? Nesses softwares, ao invés de deixar dentro do seu site. Aí você vai dizer o que é mais legal um ou outro? É construir no elemento ou construir neles? A vantagem de fazer nesses softwares externos é porque eles são feitos para isso. Então, eles são muito simples de usar, fácil, rápido, você rapidamente constrói lá suas páginas e põe no ar, entendeu? Já elemento, não é difícil de montar também um software integrado ao seu site, mas você tem que aprender mais detalhes técnicos. Você tem que aprender o WordPress, você tem que instalar o seu site em o WordPress, você tem que construir ou contratar alguém que faça isso, uma solução mais técnica. Legal. E essas outras opções que eu coloquei na lista ainda dos Page Builders, Click Funnels, Lead Page, Instapage, Kajab, esses softwares são estrangeiros mesmo, certo? Eles são pagos, mas são muito bons, são muito bons. Click Funnels, Lead Page, Instapage, Kajab, já tem anos e anos que estão no mercado. Eles servem o Lead Page, o Instapage para construir páginas, são bem focados em construção de páginas. já o Click Funnels, ele é um software de funil de vendas, então você desenha o funil de vendas dentro dele. Ah, primeira parte, vai ter uma página de captura, aí você desenha a página de captura nele. Ah, segunda parte, vai ter um envio de e-mail, entendeu? Integra com software de e-mail e já manda, então você vê graficamente o funil ali, você desenha e depois clica para abrir o editor de cada etapa do funil. É bem, bem legal também. Já o Kajab, ele é um tudo em um igual o Builder All. Ele integra com uma pancada de software de e-mail, ele desenha páginas de captura, páginas de vendas, ele desenha, ele constrói o seu curso online dentro dele também, então ele não é só um Page Builder, entendeu? Ele é outra categoria na parte. Beleza, mas dentro do seu site, no seu site, lá do seu empresa, .com, .br, ou apenas .com, você vai precisar de um Page Builder, você vai ter que construir páginas, não tem escapatória, seja dentro do seu site ou seja fora, legal? E a outra coisa que você vai usar muito se você for construir agora sim, né? Se você for construir o seu curso online dentro do seu site, entendeu? Quando a pessoa clicar, ver os módulos, as aulas dentro do seu site, você vai precisar de um plugin que vai, o que é um plugin? É um software que agrega uma nova funcionalidade a um software que já existia antes. Então, o seu software é o seu site feito WordPress, por exemplo. Aí você pega um plugin, que é um outro software, que vai agregar uma funcionalidade. Qual é essa funcionalidade? Nesse caso, é um sistema de gerenciamento e de aprendizagem, um LMS em inglês. Então, o que o pessoal chama muito também de educação à distância, software de EAD, pois é, em inglês, mais ou menos seria isso. um software de um sistema, por isso que é system em inglês, um software, um sistema de gestão de aprendizagem. Então, é um software de EAD. Mas aí, para usar no seu site, você pega esse software e instala esse plugin no seu site. Exemplos de plugin para WordPress. Eu não vou falar aqui do Wix e do Squarespace, que são diferentes. Eles não usam plugin. Eles têm dentro dele já isso, como você criar esse tipo de coisa. Então, é outra história e eu não sou especialista em Wix e em Squarespace. Agora, o WordPress eu manjo bem. E aí, quais são alguns exemplos que eu, inclusive, já usei no site da Dream Builder Lab? Optimize Press, o Thrive Apprentice, que é da mesma empresa da Thrive Teams, inclusive, os cursos da Dream Builder Lab no site. Antes, eles estavam sendo usados no Thrive Apprentice. Aí, eu migrei ano passado, 2020, no começo, mais ou menos, para o Landesh, porque o pessoal estava falando muito bem. Realmente, é um software muito legal. Eu gostei dele. Integrei ele com o pagamento do PagSeguro. Então, enquanto no Thrive Apprentice não tinha como fazer isso. Então, por isso que eu migrei. Aí, eu fui melhorando a parte de pagamento, que é um item, lembra? Do quebra-cabeça aqui, gateway de pagamento, o último ali. É um item muito importante, cara. Então, se a sua parte de pagamento não está funcionando legal, o resto não vai adiantar. Está bem feito, se o pagamento que interessa não vai cair na conta não está funcionando legal. E aí, voltando aqui, no caso do Thrive Apprentice, eu usava Paypal, apenas, só tinha Paypal. Ele não integrava com formas de pagamento brasileiros, realmente brasileiros. Eu usava cartão de crédito puro, boleto, esquece, não tinha. aí eu migrei para o LearnDash e coloquei a parte de pagamento, o PagSeguro, integrado ao LearnDash. Então, dá uma trabalheira, porque você tem que integrar várias coisas no seu site. Mas funciona. Beleza. Então, vamos falar agora das vantagens e desvantagens. Depois que eu falar das vantagens e desvantagens de você usar o site, aí sim eu vou mostrar o meu site, para você ver. E eu estou migrando, finalizando a migração em uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para você. Vamos lá. Se você quer criar o seu curso online, essa aqui é a primeira forma ainda, falta falar de duas, aguenta aí. Site. Quais são? Se você for criar o seu curso online no seu site, vai ter que usar aqueles softwares que eu falei antes, né? Agora, quais são as vantagens? Liberdade. Você não tem que pedir autorização para ninguém. Não tem que pedir. Você não tem que pedir autorização para Hotmart, para MemberKit, para Raio Que O Paz. Não, não tem. É seu site. Você cria o curso ou tira o curso a hora que você quiser. Agora, vantagem, flexibilidade, né? Você consegue mudar o design da página do seu curso. Já nos outros softwares que a gente vai ver daqui a pouco, você está amarrado a isso, né? Aqui não, é totalmente flexível. Se você quiser botar o menu do lado esquerdo, põe do lado direito, põe no topo. Você faz o design como você quiser. Então é bem flexível, né? Você define as formas de pagamento também que vão colocar no seu site, né? É bem flexível. E outra é a independência, porque é o seu terreno. Você não... Se amanhã uma empresa desce, mas não está lá com o seu curso online e essa empresa aí ela quebra, quebrou o seu curso também, né? E você vai ter que pegar todo o trabalho de criar de novo em outro lugar. Então aqui, não, já é o seu terreno. Basta você continuar pagando ali o registro, né? dos seus domínios, né? No registro BR, se for .com.br e aí o site é seu, né? Beleza. Desde vontade. Você já deve ter percebido que o troço é trabalhoso, né? Tem que integrar um monte de coisa, instalar o WordPress, instalar os plugins, né? Instalar o Elementor, instalar... Meu site, por exemplo, hoje em dia é em Elementor, né? Tem que instalar o Landesh, como eu falei, tem que instalar a parte de pagamento do PagSeguro. Então você vai integrando um monte de coisa. Isso aí demora. É a segunda de vantagem. Demorado. Você não vai... Ah, vou começar hoje, não tenho nem site, vou começar. Você vai demorar no mínimo aí um mês, dois, pra montar toda essa... Porque você vai ter que aprender também, né? A criar isso tudo. Então, é uma certa complexidade, a terceira de vantagem, porque é complexo. São vários pontos ali que se um quebrar, quebra tudo, né? Se o Landesh, naquele dia, deu algum bug nele, vai quebrar o seu site, você não vai conseguir vender o seu curso. Dependência técnica é outro problema. De repente, você não quer aprender isso tudo. Você quer, não, eu tenho dinheiro, eu vou contratar alguém que é especialista em criar site no WordPress, já instalou o Landesh, né? Você vai ficar dependendo daquela pessoa, daquela empresa que você contratou. Então, uma dependência técnica. Toda vez que você for precisar fazer alguma coisa, alterar uma aula que seja ali, ou fulano, altera pra mim a aula tal, toma aqui o arquivo, sobe esse vídeo, você tem uma dependência técnica daquela empresa, daquela pessoa. E isso também pode lhe prender no operacional, porque você vai acabar fazendo isso sozinho, né? Se você não quiser gastar com outra empresa, aí você vai ficar no operacional. Todo dia, toda semana, pelo menos, você vai estar, ah, deu um problema aqui no site, tem que resolver, tem que resolver aqui o bugzinho, a versão nova tem que instalar do Landesh, ah, saiu a versão nova do Wordpress, vai ter que instalar a nova versão do Elementor, e por aí vai, então tem essa coisa operacional que é de vantagem. Então agora, antes de a gente passar para as outras duas formas, onde você pode criar o seu curso online, eu vou mostrar o site da Dream Builder para você ver exatamente, e vou mostrar aqueles exemplos desses caras aqui, que eu falei também, né? Do Elementor, alguns desses aí, eu vou mostrar para você aqui. vamos lá então, primeiro para o site da Dream Builder Lab. Então agora aqui a gente está vendo as abas ali em cima, vou passar rapidinho só para você ver. Então aqui é o site da Dream Builder Lab, foi feito em Wordpress, usando o Elementor como o construtor das páginas. Então essa página aqui, ó, foi desenhada no Elementor, por mim, certo? Então, tudo aqui, essas imagens, tal, os botões, papapá, tudo, né? Aí está vendo isso aqui, ó, isso aqui é para capturar nome, o sobrenome e o e-mail da pessoa. Quando a pessoa clica aqui, esse site meu está integrado, usei, né, dentro do Elementor, tem essa parte aqui, integra com um e-mail autoresponder. Lembra do quebra-cabeça que eu falei antes? Então, então, você tem que ter um e-mail autoresponder? No meu caso, eu uso o Active Campaign. Já testei vários. Hoje o vídeo não é sobre e-mail autoresponder, mas hoje eu uso o Active Campaign. Legal? E aí, quando a pessoa preenche isso aqui, ela confirma, ela recebe a newsletter falando dos novos artigos do blog. Inclusive, eu tenho que postar mais artigos do blog. Eu sei que estou devendo isso. Estou focando muito aqui no YouTube, né, atualmente. Legal? E aí, lembrando que lá é um bloquinho de captura feito usando o Elementor. É a página inteirinha feita no Elementor, que eu desenhei usando esse Page Builder e aqui, quando a pessoa clica, ela captura os dados dela na minha lista lá no Active Campaign. Legal? Beleza. Aí, quando a pessoa navega, por exemplo, seja para cá, clicando em Nossos Cursos ou clicando aqui em cima no menu Cursos, o que acontece? Ela vai para uma página que eu desenhei também no Elementor. Aqui dentro. Isso aqui tudo é o site da Dream Builder. E aí, quando a pessoa passa o mouse aqui, que legal, ela consegue ver os detalhes do curso Conexão Chatbot e tem a área de membros Manchat Power, onde a pessoa paga um valor menor de assinatura mensal e pode ter reuniões online comigo a respeito do Manchat. Então, se a pessoa clica aqui em Ver Detalhes, ela vai lá para a página de vendas. Isso aqui não é uma página de vendas. Aqui eu não estou vendendo. Eu estou... Só é uma vitrine isso aqui, onde eu mostro os cursos. Então, por exemplo, eu clicar aqui, pum, eu vou para a página. Aí sim, vai aparecer uma página de vendas. Certo? Que é essa página aqui. Ela vai ficar melhor, claro, né? Isso aí. O importante tem que aprender, olha só, dica de quem já está aí, né, fazendo isso aí há algum bom tempo. Não espera você estar a página perfeita. Não. Crie a página, põe no ar, depois você vai melhorando a copy, a copy, né? Você tem que entender de copywriting, a escrita da página, os elementos da página, né? Então aqui, eu me preocupei antes da página dobrar, ter o botão aqui em cima. Isso aqui vai ter um vídeo e não coloquei ainda, por enquanto, isso é só uma imagem, né? E aqui, ó, aumente suas vendas, né? Os benefícios, né? De estar na comunidade. O que vai aprender no curso Conexão Chatbot. Aqui é a parte de testemunhos, os bônus. Então todos aqueles elementos que normalmente tem uma página de vendas já estão aqui, ó, a grande maioria. E aqui, ó, comunidade, Manchat Power, botão pra pessoa, isso aqui é a página de vendas, lembra disso, isso aqui já é a página de vendas, não é a página de captura de e-mail. Não, é a página de vendas. E aqui, ó, os bônus da comunidade, o preço do curso e o preço da comunidade. Aí, se a pessoa, beleza, já leu isso aqui tudo, sabe da garantia, sabe onde pode tirar dúvidas, talará. Legal. Aí a pessoa, digamos que ela clica, tá na página de vendas e clica aqui. Aí sim, ela tá indo pra uma página de checkout. Lembra da Cabeca Beça? Pois é, essa página de checkout é a base icona da Hotmart. Aí você vai falar, ah, mas você não falou que o seu curso tava no seu site? Pois é, essa é a novidade que eu vou, inclusive, dedicar um vídeo só pra isso. Por que que eu migrei, né, o meu curso online que tava lá no meu site usando o LearnDash, lembra que eu falei do LMS, do Sistema de Gestão de Aprendizagem, que era o LearnDash, eu tava usando até ano passado. E por que que eu fui pra Hotmart agora? Isso é outro vídeo que eu vou falar pra você. Quais são as características que você tem que levar em consideração e o que que pesou na minha decisão de sair do meu site, só a parte do curso, tirar, deixar o site funcionando, claro ainda, mas a parte do curso levar pra Hotmart. e a a Men's Chat Power, que não é um curso, né, é uma área de membros de assinatura recorrente, mensal, saiu do meu site também e tá aqui, né, agora na Hotmart. Quais são os motivos de fazer isso? É um assunto pro outro vídeo. Mas olha só, então, isso aqui é a página de checkout, né, aqui a pessoa preenche os dados e escolhe no próximo passo, na parte de pagamento, aqueles gateway de pagamento, se ela vai pagar no boleto, se ela vai pagar no cartão de crédito, se ela vai pagar usando o que for, o que eu habilitei, porque a Hotmart tem várias formas, né, inclusive formas internacionais. Então agora eu consigo vender pra quem mora fora do Brasil também. Mas beleza, então você entendeu as partes que eram na cabeça. E aí, olha só, é, vou mostrar aqui pra você, daqui a pouco eu vou falar desses outros caras que lembra que eu tinha citado pra você? O Leadpages, olha só, Leadpages, né, o Instapage, são aqueles softwares estrangeiros, ClickFunnels, o Kajab, é bom que você tá vendo aqui o link aqui em cima também, né, o Kajab.com, ClickFunnels.com, Instapage.com e Leadpages.com. Eu, pra quem, você que tá começando, eu não sugiro você começar com esses softwares, certo, de construção de páginas, porque eles são pagos, são em dólar, então, pro brasileiro que tá começando, preferencialmente tem que começar com aquilo que é gratuito, né, você provavelmente não vai usar Leadlogress, né, em Builderall, porque eles são pagos, né, aí, ó, MemberKit, também é pago, já a Hotmart, a HeroSpark, não, mas antes de a gente falar dessas plataformas, vamos voltar, então, lá pro nosso, nossa apresentação, vamos voltar aqui pra apresentação, beleza, legal, então, qual é a segunda, site já foi, já entendeu aonde que coloca, e tal, mas antes tava no meu site, agora não tá mais, né, eu tirei, eu não uso mais o Landash, esse cara aqui, Landash, eu não uso mais, levei pra Hotmart, próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre isso, mas vamos lá, segunda forma, Marketplace, meu rosto ficou aqui em cima do M, mas você consegue ver que é Marketplace, né, o que que é isso, você sabe o que que é um Marketplace, eu coloquei aqui a definição, minha definição, que é uma plataforma que oferece diversos cursos, sobre os mais variados temas, geralmente por preços mais acessíveis, ou por uma assinatura, então, dois exemplos que eu coloquei, mas tem vários, o Udemy, ou Udemy, e o Skillshare, mas tem vários, vários outros, né, só que esses dois aí, além de vender cursos, eles permitem que você crie o seu curso online, lá dentro, então você pode criar, acessar lá, o Udemy.com, o Skillshare.com, e criar seu curso online, ali dentro, tá, mas, qual, por que isso aqui é diferente do site, por exemplo, e por que isso, o Marketplace que eu estou chamando, por que que eu não coloquei a Hotmart aqui, não coloquei a HeroSpark, não coloquei a MemberKit, não coloquei esses outros softwares que permitem você criar curso online, por que, aqui no caso, o Marketplace, a ideia dele, é ter essas vantagens ali, que eu estou colocando, ele tem a facilidade de uso, você criar rapidamente, tem acesso ao mercado internacional, e o termo Marketplace, tem a ideia de mercado, entendeu, de você ter uma área que exibe, né, a quantidade de alunos matriculados no seu curso, então é um negócio mais, assim, escancarado mesmo, e tem muito curso ali dentro, então, as pessoas que são os alunos, pesquisam os cursos, e já vem, ah, esse curso aqui tem mil e tantos alunos, ah, esse aqui só tem dois, então já começa a ver, será que é bom, será que não é, né, então, vantagem, para você que é produtor, está querendo criar seu curso, é o acesso ao mercado internacional, a facilidade de uso, exibir essa quantidade de alunos matriculados, é legal também, principalmente o acesso ao mercado internacional, então, se você está no Brasil e quer vender um curso, para todo o planeta, aí o DMAI é interessante, você pode cadastrar o seu curso ali, porque ela vai ofertar o seu curso, para tudo quanto é lugar, né, e ela tem, de acordo com o país, ela tem as formas de pagamento, os gateways de pagamento daqueles países, então, você nem se preocupa com isso, ela se vira, né, então, só que isso, então, o DMAI, por exemplo, esse que já não é, ah, beleza, vou usar esse aqui, é maravilhoso e tal, não, tem desvantagem, eles são desvantagens, que para mim, pesam, né, de repente, para você não, mas olha só, a primeira é muito ruim, você não tem acesso aos emails dos compradores, então, os seus alunos, eles se cadastram e tal, você até consegue ter uma lista de nomes dos alunos, mas você não vai conseguir ter os emails deles, então, você não consegue mais para frente, de uma forma natural, fazer ofertas de outros cursos, para aqueles alunos, né, então, você não cria o que é o maior ativo num negócio online, que é uma lista de leads, você não vai ter lista desses caras, né, que vão ser os seus alunos, então, você tem que usar artifícios dentro do curso, botar links para a pessoa clicar, para ir para algum lugar, para poder baixar um e-book seu, e preencher lá nome e e-mail, de repente, entendeu, e aí mandar um, aí sim, ela cair na sua lista, mas, é algo, é artifício, né, não é algo assim, a pessoa se inscreveu no meu curso, eu já tenho o e-mail dela, não, você não tem, então, isso é uma desvantagem que pesa, é, competição por preço, é focada em desconto, isso é muito forte na UDMai, no Skillshare, né, principalmente na UDMai, você vai ver que, tem curso lá, cara, de, sei lá, vinte e nove reais, dez reais, e cursos relativamente bons, entendeu, que são extensos, aí você fala, pô, tá muito barato, então, você começa a ver que é um marketplace, ele tem muitos cursos, só que tem muita porcaria também, né, tem muito curso ali, e de vários níveis de qualidade, cursos bem feitos, cursos ruins, mas estão ali, estão vendendo, né, então, tem essa competição muito focada em descontos, ou os caras falam, não, eu vou me inscrever, porque a UDMai, por exemplo, ela tem isso, ela pergunta se ela pode promover, ou seja, divulgar, né, seja nas redes sociais, onde for, ou no site dela, o seu curso, e aí, quando você faz isso, o percentual que você vai receber, é menor ainda, eu já botei ali, que tem outra desvantagem, né, a última, o percentual é cinquenta por cento ou menos, na maioria dos casos, quando você deixa a UDMai, por exemplo, vender, promover o seu curso, fala, olha, tem esse curso, aí ela joga na rede social, ela divulga no site dela, o banner do seu curso, para fazer aquilo, ela vai, beleza, quando a pessoa clicar ali, e comprar o seu curso, aí você não vai receber nem cinquenta por cento do valor, você vai receber menos ainda, vinte e cinco ou menos, eu não sei as taxas exatas, mas é um valor muito baixo, tudo bem que tem a vantagem, que ela está promovendo o seu curso, mas tem a desvantagem, que você vai ganhar quase nada, aí, por isso que você vai ver, ela está vendendo o seu curso, com descontão de, sei lá, o seu curso era para custar 500 reais, está custando lá, 30, aí ela vende, fica lá com vinte e tantos reais, você vai receber menos de dez, então, por um curso que vale 500, entendeu, então, essa parte de preço, é uma baita desvantagem, nesse marketplace, porque eles usam o mesmo desconto, o meu negócio é desconto, é ganhar no preço, então, para quem não quer, se diferenciar por preço, e sim, se diferenciar por qualidade, você deve fugir, desses marketplace, agora, se você não está nem aí, não, eu quero é, poder criar meu curso, porque você vai criar o curso ali, de graça, dentro do, e o demais desse marketplace, não vai pagar nada por isso, e não tem toda a complexidade do site, você está vendo que eu não coloquei, como desvantagem aqui, a parte de conhecimento técnico, integrar com não sei o que, não, é bem simples, é fácil de usar, você não precisa manter, e o demais que se vira lá com o site dela, e deixa ela, o site no ar o tempo todo, certo, então, tem vantagem, de repente, você vai querer, se você não está preocupado muito, em receber um valor menor, pelo seu curso, coloca ali, no marketplace, pum, e, plataformas de negócios digitais, eu botei esse nome, porque, são bem parecidos, com os marketplace, não vou negar, mas aí, eu gosto de separar, uma coisa é marketplace, aquela galera ali, compete por preço, e que, tem aquele, aquele problema, você não tem acesso aos emails, dos compradores, já aqui não, é plataforma de negócios digitais, a pessoa comprou, o seu curso, e naquela plataforma, a plataforma, a plataforma, vai entregar para você, nome, e-mail, entendeu, se você pedir, para capturar o telefone, vai guardar o telefone também, então, é outro esquema, você consegue criar sua lista, legal, então, é uma plataforma, como eu coloquei na definição, que oferece um ambiente para você criar também, vender os seus produtos, tem algumas que não são digitais, então, eu botei ali digitais, ou não, então, você está pensando em curso online, beleza, mas de repente, você quer vender algo impresso, mesmo, algo físico, então, tem plataformas, que permitem, dentro dessa lista aí, a monetize, ela permite você criar, a eduz, criar produtos físicos, se eu não me engano, a eduz é a monetize, as duas fazem já isso, legal, então, não só produtos online, mas produtos físicos também, e com a opção de capturar e-mail, aí você consegue, ter uma lista, e outra, quase todas, permite você criar funis de venda, dos mais diversos tipos, ou seja, aqueles elementos do quebra-cabeça, que eu expliquei antes, tem a sua página de captura, você entrega um e-book, aí você guarda na sua lista, aí tem a página de venda, que você divulga para a pessoa, por meio de e-mail, por meio de chatbot, a pessoa vai para a sua página de vendas, aí com essa página de vendas, você consegue desenhar, em alguma dessas plataformas também, entendeu, e aí, seja externa, ou na plataforma, você cria a sua página de vendas, e quando a pessoa clica, ela vai para o checkout de pagamento, que todas elas têm, e oferecem vários gateways, de pagamento diferentes, então, alguns exemplos aí, HeroSpark, Hotmart, MemberKit, Eduz, Monetiz, eu estou falando das mais famosas, tem mais, tá, que é essa, Lead Lovers, Apollo, Builderall, e etc, etc, essa lista de baixo, só as internacionais, né, Kajabi, Thinkific, Teachable, que foi inclusive, está com esse nome, Teachable ainda, mas ela já é da Hotmart, tá, a Hotmart comprou essa startup, acho que ela é lá de Nova York, não lembro agora, mas ela foi comprada pela Hotmart, vai continuar chamando Teachable, tem a LearnWorlds, e tem várias, várias, várias outras, né, só que as de baixo, essa lista internacional, tem aqui negócio, né, por exemplo, no Kajabi, Thinkific, Teachable, LearnWorlds, Nessas quatro aí, nas outras internacionais, não vai ter nunca a opção de boleto, o cara clicar lá, eu vou pagar por boleto, não vai, porque elas oferecem, são as opções internacionais de pagamento, os gateways de pagamento internacionais, já as nacionais, tem a vantagem, quase todas elas aceitam boleto, aceitam dividir em dois cartões, e várias outras formas de pagamento, então, quais são as vantagens delas, então, essas vantagens, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco de novo, aquelas abas ali para você, mas olha lá, elas são fáceis de usar também, criação de páginas, então, você, tem algumas que você consegue criar dentro delas mesmo, lembra, que eu falei, quando você usa site, às vezes tem que ter, uns criadores de páginas externos, pois é, mas no caso aqui, na hora que você vai criar, nessas plataformas, algumas oferecem a criação de páginas, exemplo, Hotmart, ele pergunta, é só página de vendas, você quer usar a página da Hotmart, que ela gera automaticamente, uma página de vendas, ou você quer hospedar a página de vendas externa, quando fala externa, aí você vai criar, ou no seu site, igual eu fiz, mostrei ali para você, no site da Dream Builder Lab, ou, você vai ter um outro software, só para criar a página, entendeu, tipo um Click Page, por exemplo, ou criar no Lead Loggers, a página, ou criar, no Rio Spark, no Spark Funnels, aliás, no Spark Funnels, você cria lá a página, no Rio Spark é para criar o curso, no Spark Funnels, você cria a página, e aí você põe o link, depois criado, claro, a página, você cola o link, lá na página externa, da Hotmart, por exemplo, então a Hotmart sabe, ah não, a página de vendas, ele não vai usar a minha, ele vai usar a externa, beleza, beleza, da mesma forma, se você usar o Spark Funnels, Spark Funnels, você pode criar no seu site, a sua página, ou usar a ferramenta de criação de páginas da Spark Funnels, entendeu, então cada ferramenta tem essas, pode ofertar ou não, algumas vantagens dessas aí, criação de funis de vendas, o Spark Funnels, o nome já diz, é para criar funil, então ele permite criar todas aquelas etapas que eu mostrei para você, e de graça, detalhe, o Spark Funnels está gratuito, ele tem um plano pago, mas o plano gratuito tem tudo, então você pode testar, aí você está começando, ou você está pagando por alguma ferramenta aí, e quer parar de pagar, vai para o Spark Funnels e testa, de repente, depois do seu primeiro teste, vai gostar e vai passar a usar, legal, agora, Hotmart, Hotmart é gratuito também, Hotmart, Spark Funnels, como é que eles ganham dinheiro? Na hora que você vende, na hora que você vende, o seu curso é um percentual ali, que é quase 10%, 9,99% do um e do outro, tanto do Spark Funnels, Red Spark, quanto da Hotmart, é 9,99%, isso aí é um item, das características que você tem que levar em consideração, na hora que você for escolher o ambiente, hoje eu estou mostrando os três tipos, site, marketplace, e essas plataformas de negócios digitais, o que mais? como eu falei, captura de leads, leads é muito importante, isso aí é diferente de marketplace, que não te dá o e-mail, aqui você vai ter o e-mail, algumas são gratuitas, tipo Hotmart é gratuita, a Hero Spark é gratuita, Spark Funnels para criar o forneio é gratuito, algumas oferecem software de webinars, geralmente na versão paga, a Spark Funnels tem parte de webinar, mas no plano pago, se não me engano, está no plano pago, desvantagens, claro, recursos limitados, porque às vezes você, no seu site, como eu falei, lembra a primeira opção, você tem muita flexibilidade, dá trabalho? Dá, mas tem muita flexibilidade, então você consegue colocar coisas que, por exemplo, você quer mexer com gamification, o que é gamification? Gamification é quando você premia o aluno, dentro do seu curso, por executar determinadas tarefas, e aí, você não consegue ter esse gamification, nessas plataformas que você tem, uma ou outra tem, certo? Mas a maioria não tem, mas já no seu site, você consegue colocar, porque você coloca mais um plugin aí, só de gamification, entendeu? Então, já aqui não, são recursos limitados, você tem que perguntar antes, para a plataforma que você está pensando em usar, tem isso, tem isso, tem isso, dependendo do que não tiver, você vai dizer, não, então não quero, entendeu? O que mais? Outra desvantagem, já demora no suporte, em alguns casos, tem plataformas, eu não vou nem citar aqui, que às vezes demoram para caramba, eu já usei algumas, que você mandava um e-mail, e demorava três dias, quatro, mas tem outras que estão até me surpreendendo, a própria Hotmart, está muito rápida agora, no atendimento por e-mail, eu criei recentemente, lembra que eu falei que eu migrei do meu site, fui para a Hotmart, eu fui testando, fui pisando ali para ver, em office, para ver se está rápido o suporte, fui tirando dúvidas de criação, de preços, de não sei o que, de cupons, e a resposta chegar no mesmo dia, então, para mim já é suficiente, chegando no mesmo dia, chegando em algumas horas, está jóia, e aí, tem outras empresas que, o suporte demora, então, cuidado, no caso da, aquela outra que eu citei, a Heroes Park, é dentro do próprio site, tem um chatzinho ali, então, não é e-mail, mas, tem um chat, então, você entra no chat, clica em alguns minutos, horas, no máximo, você tem a resposta, dentro do horário comercial, legal? Então, agora, então, para a gente, aqui, esse aqui é o último slide, para a gente finalizar, então, aqui a carinha dos caras, que eu citei, esse é o Skillshare, e esse é o Udemy, opa, não está carregado, não carrega aí, meu amigo, pronto, então, esse aqui está em português, ó, udemy.com.pt, esses são os marketplace, que eu falei, Skillshare.com, e o Udemy, tem já a versão dele, toda em português, né, então, tem muito brasileiro, que usa Udemy, claro, para criar seus cursos online, mas, são, depois você pesquisa, os cursos aqui, você vai ver o preço, né, deles, geralmente, são tickets mais baixos, legal, já a Heroes Park, Heroes Park.com, dentro dela, você vai aqui em produtos, tem o Spark Funnels, ó, para você criar os funis de venda, gratuitos, e dentro da Heroes Park, o Spark Members, é a área de membros dele, ó, aqui que você cria o seu curso, online, e eles tem até o Spark Start, que é um curso online, que ensina a criar curso online, né, deles, né, legal, só que, eu acho que é pago já o curso, ah, não tenho certeza, né, depois você procura se está pago ou não, Hotmart, todo mundo conhece, muita gente conhece, a Hotmart já tem na Colômbia, tem na Espanha, tem em vários outros países, né, e, é onde eu estou agora, né, com o curso Conexão Chatbot, e com a comunidade Manichat Power, tem também o Member Kit, o Member Kit é bem legal também, muito legal, só que, só que, ele não é gratuito, olha o plano dele aqui, como é que funciona, você paga 197 reais por mês, então, tem a parte de um trial, que você pode testar, aqui, testar grátis por 7 dias, mas, para quem está começando, de repente, não é o caminho, porque você vai ter que pagar de cara, sem nem estar vendendo ainda, né, já na Hotmart, você só começa a pagar, os 10% lá dela, se você vender, né, a mesma coisa no Hero Spark, legal, aqui não, aqui no Member Kit, já é pagando, mas tem muitos recursos interessantes, tá, depois você olha aí, de repente você tem dinheiro, está a fim de já começar pagando, né, aí você tem, curso limitado, alas limitadas, né, e assim vai, se bem que lá nos outros, também tem isso, bem, beleza, tem vários recursos aqui, o, aí tem o Lead Lovers, que é, na verdade, Lead Lovers e Builder All, esses dois caras aqui, se eu carregar essa página de novo aqui, só para finalizar, eles não são apenas para criação de curso online, né, eles são para criar página, para criar funil de vendas, certo, eles têm integração de e-mail, ele guarda a lista de e-mail dentro dele, o Lead Lovers, por exemplo, entendeu, então, você já tem aí tudo um pacotão, né, a Hero Spark, mesma coisa, no Spark Funnels, que eu falei aqui antes, o Spark Funnels, você cria o funil de venda, ele captura o e-mail do cara, e guarda dentro do Spark Funnels, então, você vai ter uma lista, a sua audiência, a sua audiência, né, ali, todinha, ali dentro, certo, dentro do funil, funil tal, gerou essa audiência, outro funil, gerou outra audiência, e o Lead Lovers, mesma coisa, você guarda uma lista de e-mails, das pessoas que baixaram e-books, ou, das pessoas que participaram do seu webinar, se você pegar o plano de webinar, o Lead Lovers, ele, diferentemente, ele é pago, né, então, tem o preço anual dele, tem um plano mensal de 197, então, não é gratuito, igual, o, o Spark Funnels é, né, só que aí, você vai ver que tem outros, tem limites aqui, ó, de 5 mil leads, então, você tem que pesar essas coisas, para ver se vale a pena você pagar, se não, quantos leads você vai poder ter ali dentro, certo, no Heroes Park, é leads ilimitados, já a Hotmart, aí você deve estar pensando, a Hotmart guarda os leads dentro dela, não, você integra com outro software que você tem que ter, você tem que ter o Active Campaign, como eu tenho, por exemplo, ou o MailChimp, entendeu, você tem que ter um outro software, que é aquele autoresponder, que eu falei, e aí sim, você guarda lá dentro dele, a lista dos seus leads, legal, então, precisa integrar, a Hotmart, ela não tem o autoresponder dela, certo, é diferente, o Member Kit também, você vai ter que integrar com o seu autoresponder, já o Lead Lovers, já o Spark Funnels, ele dispara os emails, ele faz tudo, usando o Spark Funnels, certo, você cria o funil todo, é diferente, e de graça, o Lead Lovers, já falei, né, e tem o Builderall, que também tem tudo, tudo, só que ele é pago, né, ele não é de graça, certo, então, tem os planos, aqui você clica aqui em planos, tá vendo, R$149,90 por mês, aí você consegue criar site, né, ah, não tem site, ele cria dentro dele, né, então, ele cria páginas, ele armazena vídeo, né, ele guarda os vídeos aqui dentro, ah, detalhe, vídeos, isso aí é uma coisa importante falar também, a Hotmart dentro dela, ela permite guardar os vídeos ali dentro dela, se você pagar mais um pouquinho para cada venda que você fizer, certo, acho que é R$2,00, uma coisa assim, você vai pagar por venda, por estar usando a própria Hotmart para guardar os vídeos ali dentro, que eles chamam de Hotmart Club, certo, já a HeroSpark, ela não guarda os vídeos dela, você tem que ter os vídeos no Vimeo ou no YouTube, de preferência no Vimeo, né, que é mais seguro, então, você tem que pesar isso também, ah, vou ter que pagar o Vimeo, então, 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 tudo isso tem que comparar, pesar e tudo mais, legal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa apresentação, falando a respeito dessas três formas aí de publicar o seu curso online, no seu próprio site, ou usando um Marketplace, como o Udemyo, ou usando aquelas plataformas que eu mostrei no final, como Hotmart, como Spark Funnels, que é o Spark Members, como Member Kit, e assim por diante, legal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, se esse tipo de vídeo aqui faz sentido para você, comenta aqui embaixo, diz o que mais você gostou, o que mais eu quero que eu traga para cá, a respeito de cursos online, porque tem muito assunto para a gente falar a respeito, isso aqui, tem precificação, como escolher plataformas e tudo mais, legal? Então, é bom essa troca de experiência, comenta aqui embaixo, e é claro, não esquece, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, para você ser avisado dos próximos vídeos aqui, da Dream Builder Lab, grande abraço! ensina o sininho das notificações, não esquece de deixar, sSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSH,